Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha pera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha pera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha pera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha pera, eu boto o bicho pra pegar Boa, boa, boa